Eu já vou abrir o caso do nosso Cidade Alerta de um estudante que tentou entrar pelado em um hotel na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Antes da gente soltar o vídeo, dá pra gente simplesmente trazer a imagem aqui no nosso Cidade Alerta? Mas assim, só traz a imagem? Isso, deixa dessa maneira. Não dá pra ver, né? Solta um pouquinho o vídeo só no momento em que dá pra... Na verdade uma pessoa flagrou um rapaz sem roupa, sem roupa, na frente de um hotel. Olha aí, olha aí, ó, ó, ó. Congela a imagem aí, congela a imagem aí. O cara simplesmente, põe na tela cheia, põe na tela cheia. O cara simplesmente, gente, andando por aí sem roupa, era por volta de meia-noite, quase meia-noite e meia, enfim. E de repente começa, ó, batendo a porta de vidro lá do hotel, o cara querendo entrar, o cara querendo entrar. Uma pessoa que estava voltando do trabalho, passou lá e olhou e falou, não, peraí, eu acho que eu vi direito. O cara sem roupa, sem roupa, querendo entrar e um pouco alterado. Não, peraí, ele deu a volta no quarteirão e aí ele filmou de novo, né? Gravou de novo e confirmou, minha gente. A história é impressionante. Esse vídeo aconteceu aqui em Ribeirão Preto, foi gravado por um morador que passava pelo local ontem à noite. Ele também acionou a polícia militar. Dá uma olhada aí nesse detalhe que a gente tem pra você. Esse rapaz veio fazer uma prova, né, pra uma residência médica e se hospedou no hotel. Mas teria tomado remédios, teve um surto. O SAMU, ele foi retirado do hotel depois de gritar e bater de porta ali, gritando, né, de porta em porta, gritando palavrões. E além da polícia, o SAMU também foi acionado. A repórter Ludmila Osório traz essa reportagem pra gente. Põe no ar! O motorista que passava em frente ao hotel gravou a cena. O cara é pelado. Olha aqui. Olha bem, em frente ao hotel. Olha lá, peladão. Deixa entrar não, motor. Olha lá, pelado. Era final da noite. O motorista chamou a polícia. Eu assolei a polícia. A polícia vai abaixar aqui daqui a pouco. Ele também registrou a chegada das viaturas. Tem o malo lá, olha aí. Vamos ver se ele não põe a roupa agora, olha aí. Aqui, os policiais tentavam conter o homem que queria entrar no hotel onde estava hospedado. Olha lá, ele quer que abre o hotel. O homem seria estudante de medicina e veio pra Ribeirão Preto pra fazer uma prova de residência. A polícia acionou uma ambulância, como conta o coordenador do SAMU. Entrou um chamado pra gente, através da polícia militar, pra dar apoio a um paciente. Como acontece várias vezes no dia, é nossa rotina. Ninguém do hotel, que fica na região oeste da cidade, quis gravar entrevista. Um funcionário informou por telefone que, depois do que aconteceu, o hotel fez o check-out do hóspede. O estudante precisou ser levado para uma unidade de saúde. O SAMU chegou lá pro apoio da polícia militar. Foi feito o primeiro atendimento do paciente e encaminhado até a Upoeste, pra continuidade do tratamento. Você viu só que coisa, gente? Olha, não é normal você encontrar alguém sem roupa andando pela rua. Das duas uma. Ou o cara está completamente alterado, seja por droga ou por medicamento, ou mesmo algum surto psicótico. E aí, nessas condições, o que você tem que fazer é acionar mesmo a polícia militar. Muitas vezes a pessoa pode nem saber o que ela está fazendo. O que a gente acredita que aconteceu nesse caso também, né? Não é comum, né, gente? Uma pessoa sair sem roupa nenhuma, andando pelas ruas de Ribeirão Preto. E vou te dizer, se fosse de dia, a situação seria pior. Porque ele sentou ali na porta do hotel e ficou esperando ainda, né? Na maior tranquilidade do mundo. Que coisa mais absurda, né? Quer comentar isso aí? Põe o nosso WhatsApp, enfim. Você vai também participar aqui do nosso Cidade Alerta. E atenção, porque o HC confirmou que teve uma prova teórica ontem de residência médica. Mas o hospital não pode divulgar ainda o nome dos aprovados, porque a seleção dos residentes ainda não acabou. Eles precisam também passar por prova prática, né? É, se esse rapaz foi fazer essa prova e de repente teve esse surto, né? Então é o momento também, acho que dele ser o paciente não médico, né? Procurar uma ajuda aí pra saber o que realmente aconteceu e pra tratar esse rapaz aí. Porque realmente é complicado, né? Você ter um médico numa situação como essa.